Olá, marhaba pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Eu sou Jihad, professor de idiomas há mais de 25 anos, autor de alguns livros para o ensino de inglês e árabe, e responsável por este canal, o Fale Árabe. Aqui você encontra várias aulas separadas em séries. Tem para aqueles que querem aprender a falar e entender o árabe através da transição fonética, os que querem aprender a ler e escrever com o alfabeto em árabe, tem curiosidades, culinária, música, um pouco de tudo. E agora eles apresentam a nova série, Flamengo nas Arábias. Sim, ontem dia 23 o Flamengo conquistou a Copa Libertadores da América em cima do River Plate, nos últimos 5 minutos com dois gols incríveis do Gabigol. Os que acompanham este canal sabem que eu não sou flamenguista aqui dentro do Brasil. Na verdade eu sou gaúcho, nasci numa pequena cidadezinha chamada Palmeiras das Missões, mas agora lá fora somos todos Flamengo, especialmente agora que vai para o Mundial. O que esperar desta nova série Flamengo nas Arábias? Atenção vocês que acompanham o canal há algum tempo e de repente não são lá muito fãs do futebol. Mesmo vocês vão aproveitar muito, porque eu vou focar no sotaque do Qatar. Eu vou ensinar vocês palavras, frases, expressões com sotaque de Qatar. Quem é novo aqui no canal também precisa entender. A língua árabe é única igual a língua portuguesa, mas há sotaques, regionalismo. Português do Brasil, português de Portugal, Moçambique, Angola, Timor-Leste, enfim. Então mesmo quem não é flamenguista, quem não gosta lá muito de futebol, vai aproveitar muito porque vai aprender expressões, palavras com o sotaque de Qatar. Lembrando que a próxima Copa do Mundo será lá em Qatar, então de repente esse árabe que você vai aprender aqui nessas aulas podem lhes ser úteis daqui a dois ou três anos. E não preciso lhes dizer que quando você fala a língua dos anfitriões, mesmo que frases curtas ou palavras soltas, você quebra o gelo, você se aproxima mais deles. Fica tudo mais fácil e amigável. Lembra os famosos cantores ou atores quando vêm ao Brasil e de repente falam só Obrigado, Brasil, todo mundo vai ao delírio? Além do mais, é claro, o Flamengo hoje, durante essa semana, é notícia no mundo inteiro. Também nos países árabes. Veja aqui esse site falando do Flamengo. Eu vou ensinar vocês a escreverem Flamengo. É essa palavra que você está vendo circulada aí em azul, viu? Até o Gabigol, que é chamado aqui de Gabigol, está sendo chamado de Gabigol até em árabe. Olha essa imagem aqui de um site esportivo. Ali onde eu circulei está escrito Gabigol. Isso também eu posso ensiná-los nessas videoaulas até o dia 21 de dezembro, que é a grande final. Inclusive o aprendizado começa aqui agora. Para dizer oi em árabe com sotaque qatar e diga hala. Simples assim. Diga hala. O H aqui é igualzinho a pronúncia do H em inglês em help. Diga help. Então para dizer oi, diga hala. E eles responderão igual, também falam hala. Então se falarem para você hala, diga hala. Legal e fácil, não? Gostou dessa videoaula? Por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não fez. Vem muita coisa legal nesta série. Não só da língua, mas também da cultura. Por exemplo, este pano que estou usando aqui, na verdade, lá no Qatar, ele é sempre branco. Chama-se rotra. Depois eu explico. É que hoje em casa não tinha nenhum branco para usar. Só tinha esse. Improvisei. Nos vemos na próxima. Inshallah. Acompanhe. Um grande abraço. Salam.